A Ana Paula também tem uma pergunta. Onde você não faria tatuagem? No meu corpo? Onde não faria? Acho que só dentro do olho mesmo. Porque pintam, né? Todo sem olho. E olhe lá. Ainda uma coisa, porque tem um azul que pinta que ainda fica bonito. Mas então, por enquanto, não faria dentro do olho, porque até dentro da boca já tem, né? Meu Deus, é verdade. Tem escrito o quê? Insanos. Insano. Você já foi muito insana, né, Sabrina? Não, mas esse é do latim, é que é por dentro, é são. E nem é. Mas o resto eu faria tudo. Entendeu? Entendi. E Sabrina, você tem tatuagem íntima? Tenho. E pinta-se íntima? Também. E é pecado. Diz que é pecado, né? Mas eu acho que aí vem do negócio de religiosidade, né? Entendi. Eu acho que tá tudo bem ali, então eu não quero tirar, não. E você está sozinha, tá? Sem ninguém se prendendo, namorando, nada, nada, nada. E vai ficar assim. Até Deus quiser. Até quando Deus quiser, né? Mandar um varão. Até mandar um varão.